Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia, apresentou hoje uma nova versão do texto sobre a reforma da Previdência. Foi incluída a pensão integral para famílias de policiais mortos em serviço. O novo texto também reduziu o tempo mínimo de contribuição para os trabalhadores da iniciativa privada, que será de 15 anos, e manteve os 25 anos como tempo mínimo de contribuição para os servidores públicos. A emenda aglutinativa à PEC da reforma da Previdência traz três mudanças em relação ao que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. A exclusão de qualquer alteração nas regras de aposentadoria para o trabalhador rural, manutenção das atuais normas para recebimento do benefício de prestação continuada, que é concedido a idosos que nunca contribuíram e pessoas com deficiência, e a diminuição do tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria de 25 para 15 anos para os trabalhadores do regime geral da Previdência. Além disso, foi incluído no texto a concessão de pensão integral para familiares de policiais mortos em combate. Por que essa diferença? Serviço público, 25 anos de tempo mínimo de contribuição, iniciativa privada, 15 anos de tempo mínimo de contribuição. Por que essa diferença? Porque o servidor público tem estabilidade do emprego. E as estatísticas mostram que, em regra, quem está no serviço público contribui por mais tempo do que aquele que, na iniciativa privada, fica um período desempregado e aí deixa de contribuir, depois volta a contribuir, depois fica de novo sem contribuir. Então nós resolvemos fazer esta distinção. Na avaliação do governo, as mudanças são importantes porque não retiram direitos da população. Um avanço no sentido daquilo, no rumo daquilo que nós desejamos como uma nova Previdência brasileira, uma Previdência que seja mais justa e que não inviabilize economicamente o país. Desde que não sejam feridas as, digamos, os pilares da reforma, que são o estabelecimento de uma idade mínima e o estabelecimento de um único sistema previdenciário para todos os brasileiros, nós ainda podemos receber sugestões de aprimoramento. A previsão do governo é de que o projeto seja apresentado aqui no Plenário da Câmara no dia 19 de fevereiro e seja votado até o dia 28 de fevereiro. Para ser aprovado, é necessário o apoio de, no mínimo, 308 deputados em votação em dois turnos. Depois segue para análise do Senado. Ou nós fazemos a reforma da Previdência agora, ou ela vai ser feita depois, pelo outro presidente da República, no próximo mandato, porque não tem jeito de ir adiante assim. O sistema vai ruir, a casa vai cair na questão da Previdência Social, se nós não fizermos a reforma. E como é que vocês podem ajudar? Isso é o mais importante. Vocês podem ajudar falando com o seu deputado federal, falando com o seu senador, mostrando a preocupação. Nós temos que garantir a continuidade do nosso sistema. A reforma da Previdência não muda nada para quem já está aposentado ou já pode se aposentar. Também não muda para quem já recebe o benefício por ser deficiente ou trabalhador rural. A reforma combate privilégios. Aliás, para que você possa ter uma ideia, o governo federal, no ano passado, para cobrir o rombo da Previdência, gastou 10 vezes o orçamento do Bolsa Família. Mais de R$ 260 bilhões. Por isso, vamos aprovar a reforma da Previdência. É bom para o Brasil e é bom para você. E agora nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Pablo Mundim. Ele acompanhou agora há pouco uma entrevista coletiva com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, sobre a nova versão da reforma da Previdência, apresentada hoje pelo deputado Arthur Maia. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Na tentativa de aprovar a reforma da Previdência ainda neste mês, o governo não descarta a possibilidade de alterar alguns pontos do projeto apresentado inicialmente. Hoje, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que já espera modificações do texto em plenário e que o governo está aberto para sugestões, desde que não sejam alterados os princípios básicos da reforma, como, por exemplo, a idade mínima para se aposentar e uma previdência igual para todos os trabalhadores. Podemos analisar uma transição mais, talvez, aprimorada para os servidores públicos, aí incluindo também policiais. Podemos analisar alguma modificação na questão do acúmulo da aposentadoria e pensão. Podemos analisar a equiparação, em termos previdenciários, de policiais e agentes penitenciários. São três exemplos que me vêm agora ao pensamento e que, se tiverem um apoio parlamentar consistente, poderão, sim, ser incorporadas ao texto. O governo não se opõe a eventuais negociações em torno desses temas. Mas precisamos, eu repito, nós não estamos precisando de palpite. Palpiteiro tem bastante. Nós não estamos dizendo que a gente passe lá e dê palpite. Nós precisamos de que pessoas que entendem a necessidade da reforma e que busquem, então, dessa forma, aprimorar o texto, essas podem nos procurar, que serão ouvidas com muita consideração e respeito e com possibilidade de que as suas sugestões sejam incorporadas ao texto. Marum disse que a reforma vai ser finalizada na Câmara dos Deputados até o dia 28 de fevereiro e que o governo trabalha para melhorar o esclarecimento dos parlamentares em relação à proposta. O aumento do esclarecimento, ele leva ao aumento do apoio à reforma. Nós temos agora um novo instrumento. Está claro na emenda aglutinativa hoje divulgada que o trabalhador rural, nada muda com ele com essa reforma. Já é um ponto sobre o qual existiam muitas dúvidas. Esta emenda aglutinativa deixa estabelecido também com clareza que o BPC, que é o benefício de prestação continuada em relação a ele, nada muda. Também era um ponto em relação ao qual havia dúvida na população. Pelo menos a fake news aí que circula na rede social, ela trazia informações erradas a respeito desse assunto. Claro que de forma intencional. Eu vejo que o combate à reforma, ele se faz muito em cima de mentiras. E isso reforça a minha certeza de que nós estamos no caminho certo. O início das discussões da reforma no plenário da Câmara está marcado para o dia 19 de fevereiro. Para que o texto seja aprovado, são necessários 308 votos. Depois, segue a tramitação normal e vai para o Senado Federal, onde são necessários 49 votos. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado por essas informações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.